E aí galerinha do Youtube, tranquilo igual o esquilo? Johnny Knox se viu fazendo aquele convite especial a todos vocês amigos inscritos. Galera, dias 18 e 19 de julho, vai acontecer na cidade de Ribeirão Preto o quinto encontro de motociclistas. Estaremos lá no domingo a partir das 9 horas da manhã. O evento conta com bandas de rock e shows de manobras radicais. O endereço do evento é a Avenida Doutor Oscar de Moura Lacerda 1520. Essa é a página do Facebook do evento. Quem quiser curtir e tirar mais algumas informações é só acessar. Beleza? E também não vamos esquecer de curtir a nossa página no Facebook. Deixe sua curtida aí e me acompanhe. Beleza galerinha? Conto com vocês no domingo. Chama que é nóis. Abraço, fiquem com Deus. Fui! Abraço, fiquem com Deus. Abraço, fiquem com Deus. Fiquem com Deus.